Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu vim trazer uma leitura muito divertida para vocês sobre capitalismo, trabalho e direitos trabalhistas. O artigo foi publicado no site do Instituto Ludwig von Mises Brasil na terça-feira, dia 1º de maio de 2018. Vocês sabiam disso? Quando você vai falar o dia do mês, você fala dia 2, dia 3, dia 4, mas quando é o dia número 1, você fala 1º de maio, não 1º de maio. Curiosidade, curiosidade. 1º de maio de 2018 foi publicado esse artigo no Instituto Mises, foi escrito por Julian Adornay e é uma leitura sobre capitalismo e sobre jornadas de trabalho. Eu vou começar a leitura e no final, como sempre, eu faço os comentários. Agradeçamos ao capitalismo pelo fim de semana, pelos feriados e pela redução da jornada de trabalho. Esse é o título. Recorrentemente, vemos políticos e pessoas clamando por novas leis que reduzam a jornada de trabalho. E com efeito, quanto mais rico o país, menores as horas semanais que as pessoas querem trabalhar. Nos Estados Unidos, já há pedidos para uma jornada máxima de 30 horas por semana. Abordemos, então, esse assunto de maneira franca e direta. Leis impondo uma redução na jornada de trabalho semanal irão prejudicar exatamente aqueles trabalhadores que elas supostamente deveriam proteger. A ideia de que são necessárias leis que limitem a jornada para proteger os trabalhadores é um mito. O capitalismo, por meio de seus próprios mecanismos de incentivos, reduziu a jornada de trabalho ainda na época em que não havia nenhuma lei regulamentando as jornadas. O economista Robert Wapples observa que a jornada semanal média vem caindo progressivamente desde os anos 1830. Em 1938, quando o então presidente americano Franklin Roosevelt assinou a Fair Labor Standards Act, uma lei que estipulava a jornada semanal máxima de 40 horas, tal lei já era praticamente desnecessária. Ao longo do século anterior, as forças de mercado já haviam derrubado a jornada semanal média nas indústrias, de quase 70 horas para apenas 50 horas. Em outras indústrias, a jornada era ainda menor. Ainda menor. Em 1930, por exemplo, operários das ferrovias trabalhavam uma média de 42,9 horas por semana. Já os carvoeiros trabalhavam uma média de apenas 27 horas. Quem estiver duvidando, tem um link nesse trecho com os números. Henry Ford implantou uma jornada semanal de 40 horas em 1926, porque ele acreditava que consumidores com mais tempo livre iriam comprar mais produtos. Outras grandes empresas fizeram o mesmo. Apenas um ano depois, 262 grandes empresas já haviam adotado uma semana de trabalho de 5 dias. Pela primeira vez na história, as pessoas estavam usufruindo fins de semana livres. Essa mudança em nada se deveu a legislações trabalhistas da época, pois as poucas e esporádicas leis salariais existentes nos Estados Unidos antes da FSLA podiam, na prática, ser nulificadas pela Suprema Corte da época, a qual reconhecia a legalidade de qualquer contrato firmado voluntariamente entre empregador e empregado, independentemente das horas de trabalho que esse contrato estipulasse. De acordo com esse trabalho acadêmico do economista Robert Weppels, abre aspas, mais de 80% dos historiadores econômicos já aceitam a ideia de que a redução na jornada de trabalho semanal nas indústrias americanas antes da Grande Depressão deveu-se majoritariamente ao crescimento econômico e aos aumentos salariais gerados por esse crescimento econômico. Outras forças tiveram um papel apenas secundário. Por exemplo, dois terços dos historiadores econômicos rejeitam a proposta de que os esforços dos sindicatos foram a principal causa da queda na jornada de trabalho antes da Grande Depressão. Fecha aspas. A explicação. A semana de trabalho mais curta é uma invenção inteiramente capitalista. À medida que os investimentos em capital, isto é, em máquinas, equipamentos e instalações mais modernas, levaram a um aumento na produtividade marginal dos trabalhadores ao longo do tempo, foi possível que uma quantidade menor de trabalho gerasse os mesmos níveis de produção. À medida que a concorrência por mão de obra foi se tornando mais intensa, vários empregadores passaram a competir pelos melhores empregados. E essa competição se deu de duas maneiras. Oferecendo salários maiores e horas de trabalho menores. Aqueles que não oferecessem semanas de trabalho menores eram obrigados pelas forças da concorrência a compensar esta desvantagem oferecendo salários maiores. Caso contrário, estes empreendedores se tornariam pouco competitivos juntos ao mercado de trabalho, ficando sem mão de obra qualificada. Trabalhadores não são impotentes. Em um mercado competitivo, eles têm grande poder de barganha perante seus padrões. E sabem que, se não gostarem da proposta oferecida pelo patrão, podem simplesmente oferecer sua mão de obra para a empresa concorrente. O trabalho infantil, as longas jornadas e os sindicatos. A concorrência capitalista, não obstante as alegações contrárias dos sindicalistas, também explica por que o trabalho infantil desapareceu nos países ricos. Antigamente, os jovens deixavam o campo e iam para a cidade trabalhar sob condições severas nas fábricas, porque isso era uma questão de sobrevivência para eles e para suas famílias. Porém, à medida que os trabalhadores foram se tornando mais bem pagos, graças aos investimentos em capital e aos subsequentes aumentos na produtividade, um número cada vez maior de pessoas passou a poder se dar ao luxo de manter seus filhos em casa e na escola. As legislações, apoiadas pelos sindicatos proibindo o trabalho infantil, só surgiram depois que o trabalho infantil já havia declinado. Mais ainda, tais leis sempre foram de cunho protecionista e sempre tiveram o objetivo de privar os mais jovens da oportunidade de trabalhar. Dado que o trabalho infantil, em várias ocasiões, concorria com uma mão de obra sindicalizada, os sindicatos se esforçaram ao máximo para usar o poder do Estado com o intuito de privar os mais jovens do direito de trabalhar. Atualmente, nos países mais atrasados, o amor incontido dos sindicalistas às crianças fez com que a alternativa ao trabalho infantil passasse a ser a mendicância, a prostituição, o crime e a inanição. Os sindicatos absurdamente proclamam estar adotando uma postura altamente moral ao defenderem políticas protecionistas, que inevitavelmente levam a estas desumanas consequências. Os sindicatos também se vangloriam de ter defendido todas as legislações sobre segurança do trabalho impostas pelo Ministério do Trabalho e similares agências governamentais. É fato que os ambientes de trabalho são hoje muito mais seguros do que eram há mais de um século, mas isso foi também uma consequência das forças da concorrência capitalista e não das regulamentações defendidas pelos sindicatos. O que fez com que as jornadas de trabalho no século XIX fossem longas foi o mesmo fenômeno que obrigou agricultores a colocar seus filhos para trabalhar. A produtividade era baixa e as pessoas simplesmente tinham de trabalhar 70 a 80 horas por semana se quisessem produzir o suficiente para comer. Isso, obviamente, não pode ser atribuído a patrões exploradores, a menos que consideremos que pais são exploradores. Tal fenômeno se devia ao fato de a economia ainda ser subdesenvolvida. Ainda hoje, há pessoas que realmente acreditam que no século XVIII havia o mesmo tanto de riqueza que há hoje, de modo que se os salários eram baixos, comparado aos padrões de hoje, se a segurança no trabalho era precária, de novo, comparado aos padrões de hoje, e se mulheres e crianças trabalhavam, isso só ocorria porque os malditos e gananciosos capitalistas se recusavam a prover segurança e salários altos e obrigavam mulheres e crianças a trabalhar. Tais pessoas realmente acreditam que bastava apenas um decreto governamental para que um trabalhador em 1750 gozasse dos mesmos confortos, segurança no trabalho e níveis salariais vigentes hoje. É inacreditável. Para quem está acostumado a todas as comodidades e confortos do século XXI, é claro que as condições de vida no século XVIII pareciam subhumanas. Falar que a qualidade de vida era ruim só nos séculos XVIII e XIX, tendo por base o século XXI, e daí tirar conclusões, é impostura intelectual. Ignora toda a acumulação de capital que ocorreu ao longo dos séculos seguintes. Era simplesmente impossível ter nos séculos XVIII e XIX a qualidade de vida que usufruímos hoje no século XXI, a segurança no trabalho e a renda. Naquela época, não havia a mesma acumulação de capital que temos hoje. A produtividade era menor, os investimentos eram menores, a quantidade e a variedade de bens e serviços eram menores. Era impossível ter naquela época a mesma quantidade de comodidades que temos hoje. Trabalhar muito e receber pouco não era uma decisão de capitalistas maldosos. Era a necessidade da época. Quem realmente acredita que era possível trabalhar seis horas por dia nos séculos XVIII e XIX, e ainda assim viver bem, não entende absolutamente nada de economia. Tal raciocínio parte do princípio de que vivemos no Jardim do Éden, que a riqueza já está dada, e que tudo é uma mera questão de redistribuição. À medida que a produtividade e, consequentemente, os salários foram crescendo, os trabalhadores foram se tornando aptos a viver à custa de menos horas de trabalho, o que deu a eles um incentivo para barganhar, de maneira bem sucedida, como podemos testemunhar, jornadas semanais menores. E por que a queda não continuou? Mas então, se a exploração não está conseguindo manter a jornada de trabalho longa, por que ela não continuou diminuindo desde 1938? Um fator é que os salários estão subindo, contrariamente à alegação dos progressistas, o que aumenta o custo de oportunidade de não trabalhar. Os trabalhadores estão optando por trabalhar mais e comprar mais bens do que ter mais tempo livre. Salários crescentes fazem com que a hipótese de se trabalhar mais horas seja mais atrativa. Outro fator é que, no mundo desenvolvido, a jornada semanal já está de fato diminuindo, só que por decisão voluntária dos patrões. Empresas como a Treehouse, do setor tecnológico, estão experimentando uma jornada semanal de 32 horas. Abaixo, um gráfico que mostra a evolução do PIB per capita nos Estados Unidos. Esse gráfico, eu vou deixar para vocês olharem, é basicamente um gráfico em X. Continuando a leitura. Ou seja, leis que impõem uma jornada máxima aparentemente tendem a ser inócuas para os trabalhadores. Só que pode ser muito pior do que isso. Esse tipo de regulação, na realidade, prejudica a capacidade dos trabalhadores de ganhar um salário decente. Trabalhadores são pagos de acordo com o que produzem. De modo que, se não estão trabalhando e produzindo o suficiente, não há como eles ganharem o suficiente. Empresas não são instituições de caridade. Se um empregado produz 100, não há como ele ganhar mais do que 100. Leis que impõem uma jornada máxima reduzem a capacidade dos trabalhadores de aumentar seus salários. O que poderia ocorrer caso eles trabalhassem mais e produzissem mais. Isso é algo que os próprios sindicatos já haviam reconhecido. Terence Paulderly, o líder do sindicato americano Knights of Labor, o maior e mais importante do país na década de 1880, afirmou que os trabalhadores não queriam jornadas menores se isso implicasse uma redução salarial. Mas foi exatamente isso o que as greves e as leis trabalhistas criaram. Populações ricas trabalham menos. Nos países ricos, em que os trabalhadores possuem uma grande quantidade de maquinários e bens de capital tecnológicos à sua disposição, tais trabalhadores tendem a ser mais produtivos. Sendo assim, eles podem se dar ao luxo de trabalhar menos horas. Já nos países ainda em desenvolvimento, que não usufruem de bens de capital abundante e de qualidade para seus trabalhadores, o que faz com que eles sejam menos produtivos, não há alternativa senão trabalhar mais para produzir o mesmo tanto que um trabalhador de um país desenvolvido. Essa tabela, que mostra a quantidade anual de horas de trabalho por país, diz tudo. Aqui tem uma lista enorme com países e no topo tem México, Costa Rica, Coreia do Sul, quantidade anual de horas. E lá embaixo, no finalzinho, tem Holanda, Alemanha, Noruega, Dinamarca, França. E por aí vai. Menos trabalho não gera mais emprego. Um argumento sempre usado em prol da redução da jornada de trabalho é do que ela criará mais empregos. O argumento é o de que se cada empregado tiver de trabalhar menos, os patrões serão obrigados a contratar mais apenas para manter toda a produção. Ou seja, se o patrão puder obrigar João a trabalhar 60 horas, ele fará isso. Mas se ele for proibido disso, e João tiver de trabalhar apenas 40 horas semanais, então o patrão será obrigado a contratar mais uma pessoa para ajudar João. Só que tal raciocínio está errado por dois motivos. Em primeiro lugar, o trabalhador contratado para ajudar João não será tão eficiente quanto João. Afinal, se ele fosse, então, por uma questão de lógica, o patrão já o teria contratado de qualquer maneira. Sendo assim, transferir parte do trabalho de João para esse recém-contratado fará com que a empresa seja menos eficiente. Isso pode significar preços mais altos, menor produção, menos capacidade de investimento e expansão, ou todos os três. Em segundo lugar, essa medida serve apenas para ajudar os desempregados à custa dos empregados. Se João quisesse ou necessitasse de trabalhar mais horas, azar o dele. Ele acabou de sofrer um corte salarial de 33% para que o outro pudesse ser contratado. Desnecessário dizer que, se o governo impuser uma redução da jornada e, ao mesmo tempo, proibir reduções salariais, o resultado será o desemprego e a estagnação. Com menos produção e mais custos, não haverá muito dinheiro para as empresas fazerem novos investimentos e se expandirem. Conclusão Se o objetivo é criar empregos, há melhores alternativas do que jogos de soma negativa que punem tanto trabalhadores quanto empresários. Apenas para ficar claro, uma jornada semanal de 30 horas em países ricos e de 35 horas em países em desenvolvimento não é impossível e nem mesmo é indesejável. Mas se o objetivo é ajudar os trabalhadores, a melhor alternativa é deixar que cada um decida o melhor para si e não políticos. E essa é a leitura. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? São duas coisas principalmente que eu gostaria de pontuar. A primeira é a seguinte, não existe essa de uma lei trabalhista boa. Não existe. Por que não? Porque uma lei não faz nada. uma lei não faz nada. Na verdade, ela faz. Mas a lei não faz nada bom por si só. Como assim, Matias? Que papo exagerado é esse? Seguinte, matar é errado, certo? Certo. Se não houvessem leis para matar as pessoas, o que que ia acontecer? se não houvessem leis prevendo punição para as pessoas? O que que iria acontecer? O que que você acha que ia acontecer? As pessoas iam sair se matando? No primeiro momento, até pode ser. Vamos pensar mais para frente. O que acontece depois? Alguns grupos, eles vão tentar impedir assassinatos. Porque isso vai ser vantajoso. As pessoas vão economicamente procurar proteção. E também tem outra coisa. Assassinato é uma coisa que moralmente o ser humano condena. Você não precisa ser um padre ou um cara super devoto a Deus ou um cara do bem para você não gostar de assassinato. Mesmo que você seja um cara ruim, mal, um traficante, por exemplo, você não ia gostar de ver pessoas que você gosta assassinados. Você simplesmente não iria. Ou seja, e aqui eu estou pensando muito no livro do Hoppe, o que deve ser feito, que no começo ele fala sobre emergência de ordem e segurança. O que que eu estou falando? A gente não precisa de leis para impedir o assassinato. Não são as leis que impedem o assassinato ou pelo menos não diretamente. As pessoas condenam o assassinato, condenam essa prática. Então, as próprias pessoas, independente de uma organização, de um sistema jurídico, independente de nada disso, as pessoas vão procurar punir os assassinatos. você não precisa do governo, você não precisa de uma lei, de uma lei humanitária, assim, o que você precisa é assim, ó, gente, esse aqui é um bairro que está sob a minha proteção, eu sou, por exemplo, um traficante, favela, pensa na favela, favela é o lugar mais sem lei que eu consigo imaginar, é o lugar mais a comunidade dentro de um país mais excluída desse país, no sentido jurídico, no sentido de polícia e essas coisas. Eu vejo uma favela como um lugar onde o governo tem dificuldade de entrar. Uma prova disso é que a guerra contra o tráfico está se estendendo, se estendendo e não acaba. Olha que interessante, o chefe do tráfego ele vai falar, ó gente, quem, sei lá, aí depende dos valores do cara, mas o cara pode falar assim, olha, quem, quem, quem estuprar a mulher de outro cara, ou quem estuprar uma menina, eu vou meter bala. Ou uma outra, uma outra forma de enxergar essa questão, um cara que vai preso, condenado por estupro, ele geralmente vira a garota dentro da cela, dentro da prisão. Isso daí é uma forma de mostrar como que as pessoas condenam esse tipo de prática. Por causa disso, elas criam as leis. Mas vocês percebem que a lei, ela é um fenômeno secundário, é uma consequência do valor moral das pessoas, não é ela que molda o valor moral. Então, tudo isso eu estou falando para quê? Eu estou falando o seguinte, se eu baixar um decreto governamental falando, olha, está proibido o trabalhador receber menos de 5 mil reais por mês, primeiro, as empresas vão falar, olha, eu não dou conta, você não vai simplesmente fazer o salário de todo mundo subir ao mesmo tempo, não vai, porque existe uma impossibilidade econômica. Vou dar um outro exemplo. agora é lei que as que a Apple vai distribuir um iPhone gratuitamente para cada pessoa no Brasil ou em São Paulo. O que que vai acontecer? Você não vai garantir que cada pessoa tem um iPhone. Você vai garantir que a Apple feche, só isso. A Apple vai falar pau no seu cu. Eu não vou mais fazer nada. Se eu sou obrigado e se você vai me multar, eu vou fechar minha fábrica e não vou mais entrar nesse negócio. Pronto, agora eu vou fazer outra coisa da minha vida. E é isso que vai acontecer. Se você aumenta os salários de mão de obra, se você aumenta o custo de mão de obra, que são salários, você não vai garantir condições melhores de trabalho para os trabalhadores. Você vai fazer os empreendedores, quem compra esse serviço, fugir, porque está piorando as condições que eles vão adquirir esse serviço. Ah, mas a gente tem que pensar no lado do trabalhador, porque, gente, eu estou pensando no lado do trabalhador. não é essa dicotomia bem e mal, de ou o trabalhador ou o empresário. Desculpa, o trabalhador é mais fraco, a gente tem que proteger ele. Não, não é isso. Não é isso. O que tem que ser entendido é, se você cria, tudo que você faz, traz uma consequência. Agora vai parecer que eu estou me contradizendo. Não, não estou me contradizendo. Se você passa uma lei que piora as condições de um lado para o negócio, menos pessoas vão querer adotar aquele lado. Se menos pessoas vão estar naquele lado, o cara que está do outro lado vai ser obrigado a vender o que ele quer por um preço menor, porque tem menos pessoas querendo comprar. Você tem um cara querendo comprar e um cara querendo vender. comprar a um preço maior, vai ter menos pessoas querendo comprar. Se tem menos pessoas querendo comprar, agora a demanda diminuiu. Agora tem menos pessoas querendo comprar. Então agora as pessoas que estão vendendo vão ter que vender por um preço menor. É o oposto do que você queria. Você queria fazer as pessoas venderem por um preço maior. Você tentou obrigar isso por uma lei e o objetivo foi exatamente o contrário. É isso que acontece para todo tipo de regulação de preço. Toda regulação de preço faz isso. Toda sem exceção. Sem exceção. Se você obriga uma parte a comprar uma coisa ou a vender uma coisa num preço diferente do que ela quer, essa parte vai abandonar o mercado, outras partes que poderiam entrar, vão deixar de entrar, todos os caras que estão num ganho marginal vão sair, vai ter menos pessoas naquele pedaço e o outro lado vai sair prejudicado também. Ou seja, todo mundo saiu perdendo. É o que a gente chama de jogo de soma negativa. Por que? Você não transferiu o benefício de uma pessoa para outra. você diminuiu os ganhos de todo mundo. Vocês percebem como esse efeito é catastrófico, devastador? É horrível. Ah, então você está dizendo que a gente deveria abolir as leis do trabalho? Sim, toda e qualquer lei do trabalho. E sem tudo, meu, abandona as regulamentações, essas coisas. Assim, em última instância, não precisa disso. Não precisa disso. Eu quero dividir a discussão em duas frentes. Uma coisa, eu quero falar sobre regulamentações e outra, eu quero falar sobre legislações. Legislações é um bloco maior. Então, eu vou primeiro falar sobre regulamentações. Regulamentações são todo tipo de lei ou decreto que proíbe um empresário ou uma empresa de fazer uma atividade de uma determinada maneira. Por exemplo, a partir de hoje, todas as cadeiras devem ser pretas, todas as cadeiras devem ser laranjas, a iluminação no local deve ser de tal maneira. Toda vez que você impõe um limite desses, por mais bem intencionado que você seja, você está impedindo o empreendedor de fazer, de produzir o produto que ele está oferecendo da maneira que ele deseja. Sempre vai ser uma perda. se as condições do trabalho forem ruins para alguém, esse alguém simplesmente pode não trabalhar lá. Ah, mas e se ele não tiver opção? Se ele não tiver opção, é melhor ele trabalhar num lugar que ele está um pouco descontente do que não trabalhar, porque ele sempre tem a opção de não trabalhar. Entendem? É simplesmente uma... Se você pensar de uma outra forma, é da seguinte maneira, você está obrigando uma pessoa a adotar uma decisão que ela sempre teve à disposição dela. Você está limitando o campo de ação dos indivíduos. Olha, eu vou fazer o seu chefe aumentar o seu salário, ou ele vai fechar a empresa. só que se ele fechar a empresa, você vai ficar desempregado. Ficar desempregado é a mesma coisa que não estar trabalhando naquele emprego. Se você não gostasse do emprego, você já estaria fora dele. Eu não preciso fazer o cara te demitir. Vocês entendem? Vocês entendem isso? Eu vou até repetir o exemplo de uma maneira diferente. qual que é o efeito de impor uma limitação econômica? Fazer um empresário ou empreendedor abandonar aquele negócio. Ou seja, eu sou um produtor, eu sou o dono de uma loja. Se vem um fiscal do governo e fala agora você tem que dobrar o salário dos seus funcionários, ou eu te aplico uma multa, e o dono da loja decido que não vale a pena pra mim isso, eu fecho a loja. E os meus funcionários ficaram agora sem loja pra trabalhar. Qual foi a consequência disso? Desemprego. Eu tirei a opção dos caras de estarem trabalhando. Na outra situação, se eu não tivesse, se o fiscal não tivesse ido lá, o que poderia acontecer? se o cara está insatisfeito com o trabalho dele, ele pode ir embora. Ou seja, antes ele tinha a opção de mudar de serviço ou continuar trabalhando. Agora, ele só tem a opção de não trabalhar naquele lugar. Você tirou a opção de trabalhar naquelas condições, por mais que você não goste delas, por mais que você julgue elas ruins. Mas aquela pessoa estava contente com isso, preferia isso a não trabalhar. Vocês entendem? Não existe desculpa, você falar que você está fazendo isso para proteger o trabalhador não vai deixar o cara que agora está desempregado mais feliz. Não vai. Eu fiz isso para o seu bem. Você se fudeu, mas eu fiz para o seu bem. Então me agradeça. Então, isso é um. Agora, vamos falar sobre legislação. que já é o segundo galho de uma conversa que eu queria fazer. Eu ainda nem terminei o... Nem comecei a falar da parte dois ainda. Nem lembro mais do que ela era. O que que eu quero falar sobre legislação? Legislação ela é uma forma eu posso ter exagerado no começo quando eu falei que ela é inútil. Eu vou me explicar ou posso ter me feito entender mal. Eu estava me referindo principalmente à regulação. A legislação ela tem um papel muito importante. Qual que é? Previsibilidade. Padronização. Quando você tem um sistema de leis entre aspas justas e depois eu vou dizer o que eu quero dizer com isso depois eu vou me explicar essas leis elas vão falar o seguinte olha gente se você tentar passar a perna em alguém as consequências vão ser estas se você tentar roubar de alguém as consequências vão ser estas o que é que isso faz? Um isso estimula todo mundo isso primeiro deixa explícito para todo mundo o que estava em jogo o que está em jogo deixa bem claro quais são os custos de fazer os custos e os riscos de fazer uma atividade condenável por exemplo roubar estuprar matar então se você fizer tal coisa você vai sofrer uma penalidade a penalidade é essa então primeiro o cara que vai cometer o crime ele já fala se eu fizer é bom que não me peguem porque eu não estou afim de cumprir essa pena nisso daí uma parte das pessoas que poderia agir de má fé já vai se desmotivar já vai preferir um caminho diferente quando você tem previsibilidade você tem menos variáveis para você trabalhar certo e o que é que o empresário e o empreendedor gostam de um ambiente previsível porque eles conseguem calcular custos calcular prejuízos eles não precisam se arriscar de muitas maneiras eles ficam com risco mais econômico menos jurídico e por aí vai então isso é ótimo para atividades empreendedoras e econômicas isso deixa o ambiente melhor e as leis econômicas elas surgem digo não leis econômicas mas leis de mercado a lex mercatoria ela surge dessa forma grupos de mercado indivíduos agindo no mercado eles vão criando essas legislações privadas isso acontece de forma que as regras do jogo começam a ficar claras porque isso é vantajoso para todo mundo eu não quero ficar lidando com a incerteza sabe quando você e assim isso é um processo de tentativa e erro você não sabe qual que é a melhor lei a melhor forma de resolver um conflito e você ir para um tribunal é justamente isso você resolver um conflito então é um processo de descoberta qual que é a melhor forma de resolver um conflito entre patrão e empregado é dando sempre a razão para o empregado se você faz isso vai começar a faltar patrão e aí os empregados não vão ter quem pagar o salário deles e aí eles vão se ferrar também e aí tem um monte de gente que gostaria de estar abrindo empresa para gerar riqueza oferecer produtos e serviços que não vai estar entrando porque que lei doida é essa que vai estar sempre contra mim alguém vai ter que ser muito superior para compensar isso daí então eu só vou entrar se for muito bom esses são os problemas que acontecem legal leis surgem espontaneamente por causa disso as pessoas querem combinar as regras se acontecer isso a gente vai resolver dessa maneira beleza o que isso faz agiliza custo de negociação agiliza decisões por arbitragem é um ótimo isso isso é muito saudável o que não é saudável é vir um cara e falar olha a partir de hoje vocês vão ter que fazer produtos e serviços desta maneira com base nestes critérios não importa quais são os critérios se os critérios são bons ou ruins importa que você está colocando uma restrição você está tirando o poder do consumidor de decidir o que o cara vai produzir com que qualidade vocês conseguem enxergar isso dessa maneira isso deu o mais importante vamos agora para a segunda coisa que eu gostaria de pontuar que eu nem lembro mais qual que era então vou falando uma coisa que eu pensei agora eu espero que seja a mesma que eu tinha pensado antes sindicatos e assim todo mundo aqui e não era nem era isso que eu ia falar esses sindicatos eles adoram falar olha a situação melhorou por causa da gente então eles não tem a capacidade até de acordo com o que a gente acabou de conversar eles não tem a capacidade de melhorar as condições de vida das pessoas o que que tem essa capacidade produtividade capital investimento o máximo que esses sindicatos conseguem fazer é fazer um aumento um ganho marginal de produtividade mas esse ganho marginal só é possível se o mercado produz 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 riqueza suficiente para sustentar isso se não produz a pressão do sindicato não vai surtir efeito ou vai fazer passar uma lei que vai prejudicar o empresário e o trabalhador e o consumidor os três o dono da empresa o cara que trabalha para a empresa e o cara que consome da empresa os três vão se ferrar e isso é praxeológico é dedutível não tem como discordar disso a menos que você não seja lógico o que mais que eu gostaria de falar aqui ah sim uma coisa mais mais histórica uma abordagem mais histórica uma coisa que muita gente se esquece porque é que trabalhadores trabalhavam mais antes e trabalham menos agora porque eles foram ganhando produtividade você vai produzir muito mais hoje do que você produzia antes conversa faz experiência conversa com seus pais com seus avós quanto mais velha a pessoa melhor e pergunta pra ela como que era o trabalho dela como que eram as atividades dela pergunta assim o que vocês faziam o que vocês usavam papel o que era diferente do que é feito hoje geralmente coisas com computador vocês vão ver que tinha cada trabalho estranho e inútil esses trabalhos eles eles eram pagos eles eram feitos alguém pagava pra fazer essas coisas mas você mas hoje se resolveu essa atividade de uma forma mais fácil no que que isso acarreta produtos mais baratos então assim você demitiu um cara porque a atividade dele era era como é que fala desnecessária você deixou de pagar 3 mil reais pro cara só que você consegue vender o seu produto um pouquinho mais barato uns 10 reais mais barato se você vende esse produto pra 300 pessoas por mês a economia já tá ganhando é mais ou menos essa conta que tem que ser feita beleza o corte desse funcionário impacta o preço como e quantas pessoas agora tem acesso a esse produto que não tinham tem as pessoas que não tinham acesso e ganham e tem as pessoas que continuam comprando a um preço mais baixo ou um preço que não vai ser tão reajustado pela inflação que é menos impactado na prática é a mesma coisa isso daí é um ganho isso daí é um ganho econômico e isso daí quem vai decidir se é bom ou se é ruim é o consumidor é sempre ele o que que faz isso acontecer durante a história é isso o que move a história é você encontrar métodos mais eficientes de produzir as coisas é você vai gastar menos tempo para produzir essas coisas e vai poder dedicar o seu trabalho para uma outra coisa que antes você não conseguia dedicar pensa no seguinte você tem um dia você tem um dia você tem o seu domingo você adoraria lavar lavar a sua casa lavar as suas coisas lavar a louça lavar as roupas fazer as tarefas de casa estudar um pouquinho da sua escola da sua faculdade e arrumar a sua comida alguma coisa para comer cozinhar se você não tem tempo de fazer todas essas coisas algumas você vai ter que deixar de lado por mais que você julgue que elas sejam importantes no momento que você encontra uma forma mais rápida mais eficiente de fazer qualquer uma delas pode ser por exemplo comprando uma máquina de lavar comprando uma máquina de passar comprando alguma coisa alguma comida que magicamente fica pronta sei lá você tem você passa a ter mais tempo para se dedicar às outras tarefas que você queria e isso vai fazer o seu padrão de vida melhorar você não precisa mais gastar duas horas lavando louça você gasta trinta minutos e você tem uma hora e meia a mais para fazer o que você quiser nem que seja dormir mas isso vai trazer para você um padrão de vida melhor você tem uma hora e meia disponível que antes você não tinha isso é um ganho de produtividade essa hora e meia que você ganha a mais isso é consequência da sua produtividade e isso daí é um processo lento não tão lento mas é um processo histórico um processo que demanda tempo você precisa de investimento você precisa abdicar de consumo para trabalhar numa solução que vai melhorar a sua produtividade para implementar e aí ela vai passar a ter efeito e aí você vai poder usufruir dos benefícios quando você poupa mais quando você consome menos você tem mais capacidade de investir você tem menos necessidades para satisfazer porque você consome menos então você precisa produzir menos para satisfazer essas menores necessidades então ao invés de produzir você pode investir construir soluções novas essa que é a lógica do investimento e da construção de capital era essa a segunda coisa que eu queria comentar essa lógica de construção de capital isso daí quem só proporciona é capitalismo porque ele dá um prêmio para você ser mais eficiente ele te dá um prêmio se você é mais eficiente em outros sistemas como socialista você não ganha nada você não precisa você não você não ganha nada por ser mais eficiente você não ganha nada por ter mais tempo livre você vai ter que ir lá dedicar suas horas de trabalho para o sistema para o estado de qualquer jeito para cumprir sua cota de trabalho e se você tiver trabalho disponível você vai ser alocado num outro lugar não depende de você no capitalismo depende você escolhe então a discussão que eu queria trazer era essa espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham aprendido espero que vocês tenham se entretido e uma ótima noite para vocês e uma ótima noite e uma ótima noite